Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Steam World Build, né, e aqui tá rolando um ataque, ó, vai rolar um ataque daqui 3 minutos, mas minhas defesas aqui, ó, acho que estão boas, eu tava reparando num detalhezinho aqui, visual, né, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui, acho que é aqui, ó. Olha que interessante essas criaturas aqui embaixo aqui, ó, vocês acham que esse bicho aqui parece com quem? Olha lá, rastejando, ó, ó, os fiozinhos saindo ali por trás, olha lá, um olhinho só no meio, vocês acham que parece com quem isso aí? É, já, já, já pegaram o esquema, né. Bom, vamos lá, o que que eu fiz do episódio passado pra esse? Eu só aumentei a população de trabalhadores, né, vamos lá na cidade lá que eu vou mostrar pra vocês exatamente, eu coloquei as ruas MagLev, né, a maioria das ruas, inclusive faltou aqui, ó, que agora eu tenho recursos pra isso. Coloca até aqui, daqui pra cá, pra cá, e pra cá. Acho que o resto já foi tudo, né? É, acho que o resto tá tudo de MagLev já. No geral você acaba ocupando o espaço mesmo você não querendo, ó a minha receita, já passei de um milhão já de dinheiro, cinco mil. Você acaba ocupando o espaço mesmo você não querendo, tá, porque você é obrigado, porque precisa de muito espaço no jogo pra conseguir a população necessária. Então, o que que eu fiz? Eu aumentei pro lado de cá, ó, os robôs trabalhadores, que eles só precisam de dois tipos de serviço aqui diferentes, né, o restante é meio que automático. É, fiz essa parte aqui, e aí aquela minha área de engenheiros, que era aqui do meio, eu aumentei a maioria pra Aristobots, certo? E a minha parte que era de Aristobots, eu aumentei pra engenheiros, aqui, ó, ó, que era de engenheiros, eu aumentei pra Aristobots aqui nessa área aqui. E aí aqui eu já coloquei o observatório e o colisor grande nessa parte aqui, porque é item que eles pedem, ó, tem mais, estão pedindo mais um item ali, que é o diesel espumante, que eu acho que eu nem comecei a fazer, né. Aqui, ó, fábrica de diesel espumante, porque vai diesel. Deixa eu achar um lugar pra pôr, dá pra pôr aqui? Dá pra pôr aqui, ó. O restante dos recursos eu tenho até pôr duas. Tá maluco? Ó lá, ó, já ficou menos seis já, e aí vamos dar upgrade aqui nos que podem ser upgradeados, vamos lá. Aí, tá vendo, ó, um, dois, três, quatro. E aí eu perco Aristobots e ganho cientistas, ó, essa parte aqui pode ser toda de cientista. Ó, acho que acabou meus recursos pra continuar dando upgrade, mas o próximo marco, ó, acabou, não é mais populacional. O próximo marco agora já é o marco final, acredito eu, que é pra encontrar a última peça do foguete, né. Então, com essa quantidade de engenheiros, não, né, de cientistas, eu acho que é o suficiente já pra gente dar continuidade. Já estão produzindo o restante dos recursos, deixa eu ver se entregou pra eles aqui o diesel espumante. Ainda não. Deixa eu ver o que que falta aqui. Nada, já tá produzindo. Eu tenho cartas de produção. Eu tenho uma sobrando aqui, ó, de 80% de velocidade de produção. Velocidade de entrega, mais 200%. Arrequei a ruação de mague leve. Aí, já começou a produzir, vamos ver agora se já entregou. Ainda não. Opa, aqui tá faltando. Ah, o colisor não chega aqui, ó. Hum, ele não tá pegando nessas aqui, ó. Mas nessas aqui tá. Eu posso trocar as casas de lugar, uma com a outra? Não posso. Deixa eu colocar essa casa aqui. Essa eu passo pra cá. E aí eu ponho essa aqui. Essa eu passo pra cá. E aí eu ponho essa aqui. Aí, boa. Só ficou essa aqui sem pegar, né? O bônus. Mesmo que as ruas de mague leve, ó. Tá na distância máxima aí que eu consigo. Ó a minha receita. 7.104. O dinheiro é muito fácil conseguir dinheiro nesse jogo. É muito fácil evoluir. Não existe penalidades no jogo. É por isso que eu falei lá no começo que parecia muito com o Factor e tal. E cada vez parece mais. Você só tem que suprir as necessidades de entrega no mercado, no Factor e tal. E deixar o jogo aberto que você vai ganhando recursos. E depois você pode gastar da maneira que você quiser. Os recursos não diminuem. No caso aqui, é a mesma coisa. Você paga lá no Factor pra manter as coisas funcionando. Aqui você também paga. Mas a partir do momento que a receita tá positiva, dificilmente você vai tomar prejuízo. Vamos ir lá embaixo. Vamos acelerar o jogo. Quero ver como é que a defesa vai funcionar aqui, ó. Vamos ver. E os robôs já tão até vindo pra cá pro Pau Toral. Olha lá os raios, ó. Como é que funciona. Eles são bem fortes, né? O bicho não consegue nem passar. Esse rastejo aqui eu ainda não vi, ó. Mas tá bom. Agora, pra gente dar continuidade, eu preciso encontrar a última peça de foguete que eu acredito que esteja... Pra cá não é, né? Pra cá não. Eu aumentei minha área de oficina, ó. Pra já ir colocando... Pra extrair. Depois eu faço a parte do... Das esteiras transportadoras se precisar. Vamos lá. Agora é aqui, ó. A pegada é aqui. Vamos lá. Vamos avançar. Mesmo durante o ataque, tá? Acho que não vai ter problema, não. Porque eu tenho a defesa lá preparada. Acho que um teletransporte aqui seria legal. Ah, já coloquei aqui. Eu posso só movimentar ele, né? Aqui, ó. Mover ele. Pra cá, ó. Ah, e esse aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Com quem ele parece esse cara aqui? Só não é redondo. Pau nele. Toma. Não tem HP, né? Não dá pra saber quanto de vida tá atirando. Olha lá, ó. Rapaz. Ó, meu robô tá trocando já aqui. Eles vão aparecer aqui, ó. Aí, agora sim. Aí, a outra parte, ó. Que isso? Memórias? Não sei, mas já vou investigar. Seria a última parte do foguete. Aí, acho que já pra adiantar. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa pra escavar aqui. Tem um monte de coisa pra escavar aqui, Marcelo. Já escava tudo. Já posso fazer aqui a extração? Já posso. Vixi, ó. As plantas? Ave. Já põe aqui já. Pra dar aquela segurada. Mais algum lugar não. Boa. Aqui também vai cair? Vai. E aqui. Ó, cuidado, né? Que essas plantas aí, senão elas vão... Ah, tem mais um apomeia aqui, ó. E solo fértil. Aqui o solo fértil é grande. Mas vamos voltar lá que eu acho que eu vou usar o solo fértil pra alguma coisa. Deixa eu... Eita, o que que tá acontecendo aqui? Tá reclamando que não tem xerife e... Ué? Salum? Ah, tá. É porque eu dei upgrade nessas casas aqui. Será que cabe aqui alguma coisa? Essa casa aqui é do quê? Essa é de trabalhador. Acho que eu posso remover essa aqui. Colocar um xerifão aqui. Xerifão. Aí, esses aqui tão reclamando do quê? Água. Tá, mas água eu tô produzindo. Só não tem o suficiente no momento. Aí a população fica flutuando, né? Pera aí. Voltar lá embaixo que tá caindo tudo. Aqui. Aqui. Não para de cair, planta. Aqui. Corta tudo. Olha aí o bichão aqui, ó. Vacilar. Ele vai comendo todos os seus... Seus Steambots. Olha lá, pegou mais um. Ah, desgrama. Vou botar do ladinho dele. Tô colocando os pilares de qualquer jeito mesmo. Ó, mais um aqui, ó. Acho que é melhor eu movimentar isso aqui pro meio, né? Pra pegar os dois, ó. Isso aqui eu vou movimentar pra cá, ó. E aí eu pego os dois. Ó, fazer mais uma extração de água poluída que eu tô precisando. Mais um baú. Tá devorando tudo. Aí, foi suprimido. Foi suprimido. Boa. O mecânico arrumando ali. Onde mais tá caindo? Aqui. E aqui. Ó, mais uma área de extração. De gases. Expandir e conquistar. Pronto. Acho que acabou os desmoronamentos agora. Beleza. Agora vamos voltar lá em cima. Ah, se tem problema desses caras aqui ficarem sem... Não, depois é só fazer mais fábricas de água. Eu tô puxando água já lá embaixo. Deve tá sobrando, inclusive. Vamos ver quanto de água suja tá sobrando. Seis, ó. Vou fazer agora já, então. Acho que dá pra pôr aqui, ó. Água purificada. Aí, cabe uma aqui e uma aqui, ó. Se couber três, já põe mais uma aqui. Pronto. Hum! Ixi, peraí. Isso aqui é extração de areia, ó. Não podia ter colocado aqui. Vamos movimentar pra outro lugar. Pode ser aqui, ó. Aqui e aqui. Pronto. Como é que ficou agora? Aí, positivou. Certo? Onde tá caindo? Aqui. Pronto. Acabou os desmoronamentos. Essa área aqui é grande, hein? Eu acho que se eu botar um tiro aqui, ó. Ah, aqui, ó. Fazenda de cogumela jato, ó. Deixa eu só limpar essa área. Limpa tudo aqui. Limpa aqui. Acho que se eu colocar um tiro aqui, eu acho que eu pego toda essa área. Quer ver? Arsenal. Ixi, apertei o botão errado aqui. Não, apertei aqui, meu próprio. Quase fechei o jogo aqui sem querer. Ah, já descobriu aqui, ó. A última peça. Antes disso, deixa eu só... Não, vamos já liberar já logo, vai. Vamos ver. Este aqui não está falando nada. Está tudo quieto agora. Mas ainda funciona, certo? Acho que sim. Tudo está instalando e unindo como deveria. Eu silenciei o antigo sinal. As últimas... Ah, não diga, né? As últimas vozes das pessoas que costumavam viver aqui, tentando guiar vocês, tentando alertar vocês sobre mim. Seu ovo do mal. Ah, não diga. Nossa, vocês estão surpresos? Eu não esperava que eles demorassem o vale todo para enterrar a minha passagem para fora desse mundo. Mas vocês foram gentis e enterraram tudo de novo. Deixaram tudo pronto para a minha fuga. Você não está estendendo sua cascavel. Vamos lá. Acabou? Era só isso? Tá, vamos botar a arminha aqui, ó. Essa posição aqui, ela pega praticamente tudo. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Vamos jogar com três dessa vez. Vamos jogar com três, porque eu vou usar essa área aqui agora para plantar o bichão aí, né? Deixa eu já reforçar aqui, porque vai cair, né? Vamos ver agora. Aqui, ó. Fazenda de cogumela jato. Porra, vai... Ah, chapa metálica. Acho que eu tirei minha receita de chapa metálica lá. Deixa eu botar para... Eu estou comprando chapa metálica porque eu não vejo muita necessidade de aumentar a produção dela, já que é situacional o uso. É para construção. Deixa eu voltar lá em cima. E fazer aqui mais uma comprinha. Nada de armazenamento. Dinheiro por... Chapas metálicas. Vamos deixar comprando de 50 em 50, porque eu estou gastando bastante ultimamente. Pronto. Dinheiro, no problema, né? Solução. Olha lá, ó. Estão atirando, ó. Deu certo. Oi, o bichinho. Saíram do chão aqui, ó. Na maldade. Beleza. Estou produzindo agora o cogumela jato. Vamos voltar na cidade. Aconteceu alguma coisa no foguete? Vamos ver. Tome ataque. É... Não. Já tem as seis peças. O marco já foi feito. O próximo marco é abastecer o foguete com 100. Será que esse aqui é o último episódio? Me parece que sim. Olá, cientista. Refinaria de combustível de foguete. Já tenho tudo. Cabe aqui? Na verdade, até cabe, né? Aqui, ó. Cabe um armazenzinho aqui? Cabe. Só está sem rua. Pronto. Tem uma cartinha para pôr aqui? Hum, dá para pôr um vaporzinho, né? Assim. Faltou engenheiro, hein? Acho que eles estão pedindo alguma coisa lá no meu local de engenharia. Onde que era que eu fiz? Foi aqui. Então, está faltando mesmo engenheiro. Ah, tá. É porque essas construções novas... Não, não é. Aqui também não é. Eu fiz água, né? A água vai engenheiro. Será que vale a pena eu dar upgrade? Nessas casas aqui? Um engenheiro negativo. Aí, pronto. Já está produzindo. Já está entregando? Não, 0%. Qual que será a velocidade que produz combustível, né? Voltar lá embaixo. Tá. Aqui já é só tranquilo. Aí, eu posso ir plantando combustível também aqui, né? Parar de plantar o plástico. Acho que não vale a pena, não. Vamos lá. Vamos estender agora o campo de cogumelo a jato. Agora faltou as peças, né? Mas eu estou produzindo. Continuar a expansão. Que aí, depois eu tiro os mineiros. Depois que eu expandi tudo, eu posso remover os mineiros. Então, é só continuar escavando agora. Bastante sucata, hein? Deve estar os meninos para trabalhar agora. Mais ouro. 514 de ouro. Eu tenho por que ficar com tudo isso de ouro? Estou deixando porque nunca se sabe, né? Mas, em condições normais, talvez eu já teria vendido todo esse ouro aí, viu? Muito provável. Vai desmoronar? Vai que vai. Vamos ver se já aumentou alguma porcentagem para a gente ter uma ideia da velocidade que vai ser essa produção. 8%. Ah, vai ser rápido. Vai ser rápido. Achei que ia precisar de mais produção de combustível, mas pelo visto não. Eu posso comprar a Vectron? Não tem dinheiro, pô. Não tem por que. Ó, rubi. Quero. Chance de produção. Vamos colocar logo essa chance de produção aqui, vai. Dinheiro por... É, eu só posso comprar sucata de Vectron mesmo. Eu não posso comprar direto a peça. Teria que aumentar a produção. Mas vai cientista, né? Então, eu acho que não tem problema. Eu tenho 300 e pouco oficina de modernização. Aqui eu não posso pôr. Aqui cabe, ó. Bota uma aqui. Bota outra aqui. Ó, vou produzir bastante. Continuo desmoronando. É só ir fechando e escavando. E aí depois eles limpam. É porque sucata eu tenho muita. Extrair mais água aqui. Uma extração de sucata. No caso, sucata de Vectron, né? Eu tenho muito. Inimigo apareceu. Tá bom. Plantas caíram. Põe aqui também. Tem mais demoronamento. Tem, pô. Ó, aqui, ó. Minha defesa. E tem aqui, né? Aqui embaixo aqui. Eu ainda não fiz a defesa. Quer dizer, eu fiz sim, né? Coloquei as três arminhas aqui. Mas não sei se foi uma boa ideia por elas tão perto, não. Vou colocar aqui na frente aqui pra tentar dar uma segurada. Quanto eu posso pôr de arsenal? Mais um só. Colocar o canhão aqui, ó. Não. Colocar o canhão aqui, ó. Vou pegar tudo. O arsenal é aqui, né? Tá uma aumentada nele. Aumentar ele pra cá. 50 agora. Boa. Tô nem aí, ó. Metei logo 6 aqui desse lado aqui. Pronto. Gastei todas as chapas metais. Mais plantas. Vamos ver como é que tá o combustível. Embaixo. 18%. Produção, deixa eu aumentar aqui. 15%. Eu vou colocar a maior nessa aqui de 25, ó. E a velocidade de produção aumentada também. Peraí, deixa eu tirar primeiro. Aí, agora sim. Tá? Se você clicar aqui nesse ferramenta de itens, ó. Você consegue ver todas as suas produções e serviços que estão sem carta, ó. Tá? E aí você pode focar exatamente onde você quer. Tem as que tem carta e as que não tem carta, né? Olha lá, tá vendo? Deixa eu aumentar a produção do quê? Nada por enquanto, né? É que a besteira fica guardando as cartas. Se você tem carta, coloca elas no... Ah, dá pra pôr no... Peraí, se melhorar o... A usina vapor melhora também o... Hum... Não sei. Não deu pra ver se... Mas dá pra pôr a carta de chance de produção nela. Deve ter algum motivo. 23%. Quase um quarto aí do tanque cheio. Mais alguma coisa caindo aqui? Não, aparentemente não. Tá a ponte aqui pra eles escavarem. Essa área aqui tá tranquilo. Essa área tá tranquila. Essa área aqui eu ainda não abri, ó. Dá pra escavar aqui? Dá. Também dá. Por aqui e por aqui. Eles alcançam lá atrás. É, era só isso mesmo. Só os rubis. Vamos ver se tem alguma coisa no... Opa. Mais rubis. Serviço. Hum, não. E o pau-tourano lá no segundo andar. Dá pra pôr mais cogumelos agora? Dá pra escavar o restante que faltou. Vou colocar mais pilares nesses espaços vazios. Pra distrair os caras, né? Aqui também é solo fértil. É, pronto. Certo? Vamos colocar aqui... O seguinte, ó. É bom. Já viu o esquema, já. Deixa eu remover esse aqui. E trocar. Dá pra trocar direto? Não. Sim. Vamos ver. E colocar combustível. O esquema é esse aqui, ó. Você coloca o teleportador perto do... Da onde tá os seus... É... Seus garimpeiros. Certo? E coloca o outro transporte lá perto. E aí ele vai vir. Colher rapidinho. Não vai fazer toda essa volta aqui, ó. Que ele tá vindo buscar até aqui embaixo. Apesar que ele tá usando esse aqui que... Tá tão perto quanto, né? Mas vocês entenderam a ideia, né? Quero ver essa defesa funcionando. Tá dando até dó. Olha, cada enxadado é uma minhoca. Teletransporte um mineiro a 100 metros de distância. Ganhei uma conquista aqui, ó. Se vocês deitam, eu vou platinar o jogo na primeira run. Esse bicho aqui é perigoso, hein? Ué, ele deitou aqui, meu... Maluco. Olha lá, rapidão. Você pega o teletransporte e vaza. Suscita ele aí, mano. O que falta abrir de mapa ainda? Opa. Obrigado. Tá. Deixa eu já colocar você aqui, ó. Mais uma e mais uma. Beleza. Tem mais alguma coisa pra escavar aqui? Até tem, mas nem tem necessidade, viu? Agora que eu tô aqui só pelo RPG mesmo aqui, de continuar escavando. Porque já foi, já. É, isso aqui me deixou bem triste, viu, mano? Ser 50 de população de trabalhadores aqui. Achei meio fraco. Não precisava disso, não, pô. Né? Não precisava ter limite de população aqui embaixo. Deixa eu já fazer mais extração aqui. Petróleo. Onde mais? Onde mais? Onde mais? Já peguei tudo aqui. Ó, duas extrações aqui. Uma de ferro. E uma de sucata. Mais escavação aqui. Mais petróleo aqui. Tá escondidinho, mas eu vi. Deixa eu já ficar por aqui, porque vai derrubar, né? Vai desmoronar. Vou até adiantar já. Colocando os suportes. Maquinário construído. O estranho é essa cutscene, né? Porque o que aconteceu nessa cutscene? Eles descobriram que o cara é do mal. E aí, beleza. Continuou... Tudo certo? Terça-feira fraca. O cara do mal se apresentou. E aí a gente continuou escavando e fazendo combustível com foguete. E é isso aí? Bem estranho esse enredo aí, né? Vou colocar aqui já. É algum lugar pra desmoronar? Acho que não. Aqui eu já tô extraindo tudo. Aqui eu tô extraindo tudo. Aqui eu tô extraindo tudo. Aqui falta a sucata. Não sei se precisa eu continuar fazendo isso aqui. Acho que já era já, viu? Acho que é GG. Na cidade, quanto tá faltando. Quer coisa, eu faço mais uma de combustível pra acelerar o processo. Pode atacar aí, mano. Deixa eu ver aqui. Você tá em 62%. Produção baixa de gás, não. Isso aqui é o quê? Ah, tá. É uma entrega de serviços essenciais. Cabe outra de combustível aqui? É, não cabe. Eu teria que tirar. Não, aqui realmente não cabe. Bom, eu posso tirar essa rua aqui, ó. Desse jeito. Eu vou ter que dar a volta, né? Deixa eu ver se funciona aqui. Aqui. Não vou ter que dar a volta, não. E aí eu acho que eu posso pôr essa rua aqui, ó. Será que funciona assim? Se apareceu um robôzinho andando aqui é porque funcionou. Mas acho que não, né? Acho que ela precisa estar ligada no... E não tem como. É, estão dando a volta. Eles não estão... Porque essa rua aqui não tá ligada na estação. Dá pra pôr uma rua aqui? Ah, dá aqui, ó. Pronto, resolvido. Agora dá pra fazer a entrega aqui, ó. 73% de combustível. Pautorando lá embaixo. A gente praticamente nem precisa fazer o... O de cogumelo, né? As coisas muito em cima da outra nesse último andar. Parece que foi feito às pressas o jogo nessa parte aqui. Vamos fazer, vamos fazer pra terminar logo. Tem que lançar. Tá com cara de prazo apertado, né? Esse último andar. Porque não teve muitas novidades aqui. Nesse terceiro andar. Do primeiro pro segundo andar tem bastante coisa diferente. Aqui, vamos ver como é que tá aqui a defesa. Tá bem tranquilo. Muito forte. Canhão mais os raios aqui no canto. Maluco. Olha. Dá até dó. Então, distração... É o que eu tô falando. Eu acho que nem precisa mais, né? Precisa nem fazer as esteiras transportadoras, pelo visto. Mas vamos ver, né? Pode ser que eu esteja errado e ainda tem mais um capítulo no jogo, né? Eu espero que sim, porque... Não foi muito curto. Vou voltar lá em cima. 82%. É, não adianta nada eu fazer outra de combustível se eu tô sem gás, né? Sem gás e sem cogumelo. Comprar? Putz, acabou de ir embora o trem. Vamos ver isso aqui. O que eu posso comprar aqui por dinheiro? Ó, tá vendo? O cogumelo eu não consigo comprar nem o gás. Ó, consigo sim o gás. Pronto, vou deixar comprando aqui de 100 em 100 gás. 100 mil, 150 mil. E o que mais que eu posso comprar aqui? Enxofre não preciso. Isso aqui não precisa. Os armazenamentos são todos altos. É uma coisinha ou outra que tá fazendo alguma diferencinha. Mas basicamente era o gás. O resto é cogumelo que eu posso plantar lá. Essas áreas não adianta plantar. Aqui eu plantei. Aqui eu já troquei pra cogumelo. Aqui é terreno fértil. Cogumelo também, certo? Tem mais? Interessante que... Ah, agora eu percebi uma coisa. Quando você clica aqui, ó. Pra construir alguma coisa. O jogo te mostra onde é que são as áreas possíveis de fazer essa construção. Aqui, ó. Aqui. Aí já apaga. Aqui tá mostrando que ainda tem um lugar pra plantar, ó. Olha lá, apagou. Ah, interessante. Eu não tinha me tocar... Aqui não adianta plantar porque é separado. Não vai ter espaço. Ó, tem aqui. Acabou minhas peças de Vectron. Tá, então vamos ver. Aí se eu quiser colocar agora extrator de sucata. Ainda tem? Não tem na tela. Extrator de água. Tem aqui, ó. Ah, muito bom. Legal. Ajuda bastante isso. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Mas eu não tenho acesso. Pô, que interessante isso. Tá vendo? Você vai jogando. Vai encaixando as coisas. Eu não tinha me tocado disso não, mano. Muita coisa acontecendo na tela, você... Mas é muita loucura. Ó, vamos ver. Mais extração, ó. Aí o de ferro. Ó, tem aqui. Óleo. Não tem mais óleo. Gás. Ó, tem mais três de gás. E eu comprei gás. Uma aqui. Peraí, deixa eu já remover isso aqui. Vou pegar esse baú. Deixa eu só eles liberarem pra mim aqui. Mais um ataque, certo? Vamos abrir aqui. Rubis. Afinal das contas, fiquei com 53 rubis. Mais gás aqui. Um, dois. Mais dois gás aqui. Um, dois. E a extração de... Vectron. Tem aqui, ó. Só que eu não tenho peças de Vectron. Tá fabricando. Mas eu acho que já terminou já, viu? O combustível. Ó, foguete pronto. Escreto aqui em cima. Eita pomba! Ui, o que aconteceu? Tomou conta aqui, ó. Caramba! Mas tinha desmoronamento? Deixa eu ver se eu consigo travar ele aqui. Ou só foi um desmoronamento que fez tudo isso? Eu acho que foi. Pronto. Aqui eu seguro ele. Que doideira, hein? Do nada. Tá, agora vamos lá na cidade. Eu acho que é isso, hein? Mais rubis. Obrigado. Afinal das contas, aí, 56 rubis. Deixa eu ver. Será que é o final? Vamos lançar pra ver. Precisamos partir. E precisamos partir agora mesmo. Eu prefiro ver toda a minha riqueza roubada, ser derretida até virar sucata, a ver esse vilão trapaceiro vencer. É isso aí, senhora sabichona. Leão de chácara. Reúna todo o nosso pessoal para ajudar da melhor forma que puderem. Vai ter uma treta aí, hein? Suba um a bordo. Temos lugar para todo mundo que não seja uma bola traiçoeira. Ok, lance o foguete. Ganhou uma pesquisa. Tem uma cutscene aqui. Eu não vou nem ler. Eu só preciso de um pequeno fragmento para mim, para encerrar. E há tantos, tantos de mim. Eu sou Anzias! Ok, nós somos os últimos que irá. Há tantos. Eu acho que sei o que fazer. O que você quer dizer, amigo? Estamos prontos para ir. They're coming with us. I will slow them down. It was nice to belong somewhere again. You get on this ship right now. I have to help one last time. You have given me hope. Hero. Eu tenho que manter minha promessa. Eu sabia que você ia. Eu acho que é hora de escolher. Você sabe que eu deveria ser o que eu escolhi? Claro. Você nos guiou até agora. Não tem razão para parar agora. E... Esse. Calculando a carreira. Começando a jornada. Para os próximos possibilidades. Você pode ser o que ele vai fazer com a KB. ali no final, a voz do Core que falou ali na viagem, então provavelmente vai ter uma continuação da história, mas eu sinceramente não vejo motivos pra jogar de novo esse jogo ele é simples ele é curto, ele é divertido enquanto você joga mas não tem motivo algum eu acho, na minha opinião, pra ser jogado de novo a história até tem alguns furos de roteiro, mas tudo bem é divertido enquanto se joga espero que vocês tenham curtido também se fosse indicar o jogo pelo valor que tá, não se fosse mais barato, ok beleza, a gente se vê no próximo jogo, espero que vocês tenham curtido, valeu falou e aí 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 depois aqui e aí 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 Museu de História Natural, mas também concedem uma recompensa extra. Chance de itens gratuitos na loja do trem, espaço para itens adicionais. Ah, vai liberando, cada um vai liberando um negocinho aqui. O trem chega mais rápido e a loja do trem realiza uma mega promoção. É, tem motivos para jogar outros mapas, para liberar outras coisas, mas deve ser só mais coisa de conquista, né? Acredito que a história vai ser sempre a mesma. Deixa eu só continuar aqui, vamos ver como é que é esse Museu de História Natural. Agora eu fiquei curioso também. Ele fica dentro da mina, né? Dentro da mina. Na parte de construção. Não, não é não. Não é aqui, não é aqui, não é lá fora mesmo. Ou não tem que construir. Ah, está aqui, construção de referência. Ah, apareceu aqui. Museu de História Natural. E aí ele vai te dando cada vez mais... Nossa, é baratinho. Ele vai facilitando as suas próximas runs, né? Mineiros mais rápido e menos blocos são necessários para compartimentos e alojamentos. É isso que ganha efeito global. Deixa eu ver como é que ficou lá agora, meus mineiros. Aumentou a população? Não, continua 50. Oxe, mas... Ixi, é isso mesmo. Foi para 52, meu máximo. Dobrou. Ó, 52. Dobrou. Dobrou. Interessante, né? Tem-se aí sim um motivo para jogar mais vezes, né? Mas, para mim, já deu. Legalzinho. Mas, a gente se vê num próximo jogo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.